Visita a Cefestado e a Nação Brasil já mete indíquilo da relação bilateral. Nós participamos do encontro com o Presidente do Brasil com a Barra Médica e a Cooperação Bilateral entre a Nação Rua e o Futuro. Agora participa aí a cerimônia de posse do Presidente Lula, evento vestido organiza Diak Tevez, bota todos lá o Diak, apesar da situação política ainda vai pensar em uma casa. Nós, na vez de tudo, democracia, meting e Brasil, além de participa aí a cerimônia oficial, inauguração do Presidente Lula e o Congresso Brasileiro e a eventos sem lutão formal, o reto encontro bilateral com o Presidente Lula e a dia 2 de janeiro, em que a Cooperação Bilateral, a Cooperação Bilateral, a Cooperação Bilateral, mas quase que a Cooperação Bilateral menos liu. Então, também a situação é ruim, o Luque Brasil, Raul Quedas, Tempo Navarro, eles são um fome em que o Presidente Ida Narandilma, o Rousseff, a Tama, depois de reta de impeachment, de reta de impeachment e a crise política, em 2018, em 2017 ou 2018, depois da Cooperação da Cooperação Bilateral, menos, apesar de que através da Sirene Embaixada e da Sirene, a situação, claro, o Sirene Buca mantém, mas a cooperação mínimo liu. E a migulia para ele, o ensa, ele reforça. E, agora temos mais bem, compreende que o Brasil, na situação rássica doméstica, na prioridade do Presidente do Brasil, na situação interna do Brasil, na situação política, econômica, social e no Brasil, na prioridade do Internacional, que é mais baraco. mais bem, apesar de que nem o Presidente Lula, a cara concorda, aumenta a fila-fale, cooperação bilateral. diretor, Sirene Agência Brasileira de Cooperação, ABC, e até para o Badaxem, mais visita ao Timor-Leste, para a cooperação e o setor de educação. O setor, que é o Lucadas Brasil, papel importante, o professor universitário, o Limanulo, que é mais barato do Timor-Leste. E apoia o Contele e o setor Sirene Uptana, incluindo a formação de língua portuguesa. E o setor Justiça Mós, que apoia o Macax. E o Centro Cultural Brasileiro, que é Cleurona, que tem o governo, que tem ido para o Centro Cultural Brasileiro. O Ministro dos Estrangeiros do Brasil, que entrou muito com o Presidente Lula, para o Encontro da Unia Tética, que é a construção do Centro Cultural Brasileiro. E o Brasil apoia o Macax para o setor da agricultura. Então, no Brasil, no país e no mundo, que é sucesso o voto e a produção alimentar. No exportador, alimentação número um e no mundo. E no produtor, segundo, terceiro e no mundo. E nós e a indústria farmacêutica. O Brasil apoia o setor. Mas bem, nessa colhia, explora ideias. Governo, então, depois, o ensaio, materializa, e realiza o tempo. Então, nós vamos falar um relato rápido. Quando nós vamos visitar a União da União. A União. A União da União da União da União da União da Saúde-La Vida, e a cooperação bilateral-ne. Colhe-li, cono e baseatório importante da Zurice-Lação, Educação, Justiça, Formação de Língua, e a cooperação da Cédua. Reportagem de Nemizio de Jesus. Manoel Sampaio, TVA. Tchau, tchau. Tchau, tchau.